Informação ao vivo porque começa amanhã o Inova Mais Ação, evento focado no empreendedorismo. Oi, Kelly! Oi, Polito! Essa é a sexta edição e tem a expectativa de atrair 2 mil participantes para esse grande dia de imersão aí, para fazer networking, para adquirir conhecimento e, com certeza, garantir mais vendas. Mas acredito que essa é a proposta principal, né, Eduardo Queirich, vice-presidente da CDL, que organiza esse evento aí, mais uma edição chegando então, e a expectativa é justamente fazer com que esses profissionais aí, esses empreendedores, impulsionem cada vez mais essas vendas. Muito boa tarde! Boa tarde a todos! Boa tarde, Kelly! Boa tarde, Polito! A gente é um prazer imenso estar organizando esse evento, sexta edição do Inova Mais Ação. É um evento que ele vem ganhando força a cada edição. E, nesse ano, a nossa ideia foi trazer case de sucesso. Pessoas que realmente estão na prática, colocando a mão na massa e fazendo acontecer, para que possam passar a realidade, como é que é o dia a dia dessas empresas, para o público que vai estar presente. São mais de 10 horas, mais de 15 palestras, mas tem um momento que acredito que todo mundo fica na expectativa, que é justamente da mentoria. Por que isso faz com que as mentes abram para os novos conhecimentos e, de repente, visualizar uma situação que aquele empreendedor não estava conseguindo sozinho? É isso mesmo, serão várias salas. Tem a sala principal, a plenária. Teremos uma sala de mentoria, para quem quiser ter um contato um pouco mais próximo com o nosso núcleo de mentoria e de estratégia da CDL. E lá você vai conseguir buscar informações, buscar novidades para levar para o seu negócio. E o legal desse ano é que o evento vai ser no sábado. A gente tinha dificuldade nas últimas edições, que era normalmente na quinta-feira, e muitas pessoas não conseguiam participar em função do dia. Então, sábado é um dia mais tranquilo, muitos lojistas estão com as lojas fechadas ou trabalham só até o período da manhã e conseguem estar curtindo o evento. E nessa edição também é um dia inteiro de conteúdo. Começa às 9 da manhã as palestras, às 8 o credenciamento, às 9 as palestras, e a gente vai até às 8 da noite. Você falou sobre cases de sucesso, que Erich é um deles. Vocês serão panelistas também. Nós estaremos lá, muito orgulhosos de poder fazer esse momento único, junto com a minha família. Estará meu avô, meu pai e eu, representando a primeira, segunda e terceira geração da empresa. Momento único para contar a nossa história e o que a gente vem fazendo, esse trabalho entre três gerações. Tem como se inscrever ainda? Ainda tem, é só entrar no site da CDL de Florianópolis, tem lá o link para se inscrever. E também quem não conseguir fazer hoje, pode chegar no dia do evento, fazer a inscrição na hora. É um valor muito barato pelo conteúdo que a gente vai entregar durante Nova Mais Ação. Muitíssimo obrigada pela participação ao vivo. Sucesso nessa sexta edição. Para você que se interessou, pensa no evento.com.br. Esse é o caminho para você fazer a sua inscrição. E eu vou contar, porque não deu tempo aqui de explorar isso, mas depois do evento, tem um tour que foi preparado para poder absorver todos os conteúdos de uma forma um pouco melhor, mais descontraída, com aquela cervejinha gostosa, porque vai ter um tour pelos bares do Centro-Leste, que foi revitalizado aqui na capital. Então, mais uma vez para vocês, pensa no evento.com.br, a sua forma de chegar a esse grande dia aí, com mais de 10 horas de imersão de network e conhecimento. E vale destacar, ontem a gente trouxe o Floripa Conecta, que tem a intenção de fazer essa conexão entre as pessoas e fomentar todos os eventos, os atrativos que acontecem aqui na capital. O Inova Mais Ação faz parte do Floripa Conecta para desenvolver a economia da capital. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly. Um abração no Edu por mim. A CDL é sempre uma estratégia bem feita, bem executada, uma carta na manga para ajudar no desenvolvimento da capital catarinense. Sem dúvida, uma das entidades mais importantes de Santa Catarina.